É isso aí, nação rubro-negra, estamos de volta para mais um pós-jogo direto do Maracanã. Você que ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Assiste esse vídeo até o final, porque nós estamos aqui com a nossa análise. Alguns colegas aqui ainda trabalhando, Gustavo Henrique dando choque em live. Eu estou aqui, por favor, eu quero que você traga a imagem para a gente. Eu quero imagens. Antes de falar do jogo, primeiro vamos falar disso aqui. Depois de falar do jogo, isso aqui. Sabe por quê? Fica o mimimi danado da imprensa aí, os caras ficam enchendo o saco. E daí o árbitro, quando chega para apitar aqui, fica com medo. É, porque eles falaram um pouco daquele pênalti que inventaram lá para o Atlético Mineiro. O pênalti que inventaram para o Atlético Mineiro. Eles falaram um pouco. É, o Gaciba lá revelou o erro e tudo mais, mas eu quero essa imagem aí. Aqui, se isso aqui não é pênalti. Vê aí, está bem enquadrado aí a imagem? Se isso aqui não é pênalti. Olha aí. Pode mudar, Renato. Olha aí, olha aí. Coloca aí. Olha aí. Olha a imagem. Olha a imagem. Retro longe do corpo. Olha a imagem. Olha a imagem. Essa imagem aí do Flazueiro. Porque foi operado no primeiro tempo. A bola bate na mão. Tem ainda o VAR. Não justifica. Não justifica. Não justifica o que o Flamengo fez aqui. Porque você disputar um jogo onde você está brigando para ser o líder do campeonato com um time que está no Z4 e você não ter tesão para ganhar o jogo, é sacanagem. Você falou isso lá no teu pós-jogo? Eu falei isso no meu pós-jogo. Parecia que estava disputando um jogo de campeonato carioca que já estava classificado. Muita gente pediu o fora-dome? É. O pessoal fica pedindo o fora-dome aí o tempo inteiro. Mas o que tem que ver é que precisa ganhar. Hoje deu mole. Hoje deu mole. O Flamengo hoje derrapou. Escapou aí de ser líder em terceiro. Está em segundo? Está em terceiro. Em terceiro com 31 pontos. Assim como o São Paulo, como o Inter com 31 pontos. E também o Atlético Mineiro com 31 pontos. Olha aqui, gente. Eu sei que muita gente vai criticar o treinador do Flamengo. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao jogo de hoje. Primeiro, eu estou gravando aqui em tempo real e a coletiva do Dome está acontecendo. Eu estava aguardando para ele falar sobre o Pedro. Inclusive o colega Wesley Ramon fez essa pergunta. Se quando ele tira o Pedro no segundo tempo para a entrada do Vitinho, se foi opção técnica ou se o Pedro sentiu alguma coisa. Eu estou só aguardando essa resposta para passar para o torcedor Bruninho. Porque também é minha dúvida. Antes de comentar aqui o jogo, o Everton Ribeiro sentiu dores no joelho esquerdo. E amanhã será reavaliado. A comunicação do Flamengo já colocou aí de forma oficial. Vocês estão ouvindo aí a voz do Gustavo Henrique no fundo. Porque o Gustavo está ali enlouquecido com a atuação do Flamengo e também com o Dome. Olha aqui, gente. É complicado, né? Essa maratona de jogos. O Flamengo entrando em campo 48 horas depois de ter enfrentado o Goiás. Hoje eu pude acompanhar aqui em loco os jogadores do Flamengo. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Jogadores estão se arrastando em campo. Alguns estão com sequelas do que aconteceu recentemente. Vários jogadores do elenco. Quase a totalidade foi contaminada. Isso não é desculpa. Mas existe sim uma sequela. Pulmão fica comprometido e tudo mais. É nítido que nós não estamos vendo um aproveitamento grande do Flamengo. Vou trazer aqui alguns dados interessantes. Os últimos três jogos, gente, o Flamengo começou perdendo. Foi assim contra o Vasco. Foi assim contra o Goiás. E foi assim contra o Red Bull Bragantino. Os últimos três jogos, o Flamengo fez um primeiro tempo nulo. Tomou o gol e depois foi tentar a virada. Nas duas últimas oportunidades, o Flamengo conseguiu virar o jogo. Hoje não. Teve até o gol do Lincoln. O Lincoln sempre muito criticado por parte da torcida. Mas não deu para fazer o segundo gol. E você vê que falta perna para os jogadores do Flamengo. Inclusive foi até a minha pergunta para o Domi. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. O Flamengo chegou a oito jogos invicto. O que dá para tirar disso? Com tantas lesões, com tantos jogadores que testaram positivo. Teve a lesão do Arrascaeta na seleção. O Flamengo jogando em 48 horas. É só o Flamengo que acontece isso. Joga em 48 horas. Você não vê isso com outro time. Repito, isso não é desculpa. Mas eu estou trazendo aqui alguns dados interessantes aí para o torcedor analisar. Já saiu a resposta do Pedro? Ainda não. Eu estou aguardando aqui para ver o que o Domi vai falar. Explicar por que ele sacou o Pedro, o centroavante, goleador do Flamengo e artilheiro, para colocar o Vitinho em campo. Bom, o Flamengo não fez um jogo como o último contra o Goiás. Foram mais de 30 chutes ao gol. Hoje foi quase 20. Ou passou de 20. Foi um negócio assim. A equipe do Red Bull, com todo respeito, está na penúltima colocação. Estava com 12. Com esse empate foi a 13. Mas a equipe do Red Bull é uma equipe mais qualificada do que a equipe do Goiás. E o Flamengo, quando atacava, tinha que se defender. E hoje foi uma dupla de zaga nova. Eles não jogaram juntos. A volta do Túlio, muito tempo sem atuar na equipe profissional do Flamengo. E também o Léo Pereira. Hugo Souza. Titular, mas muitos jogadores ainda abaixo. Vocês viram, o Gerson saiu do banco no lugar do Everton Ribeiro. Foi uma alteração forçada e não deu resultado. O próprio Diego, que tinha voltado. O Felipe Luiz, três cartões, cumpriu suspensão automática. O René, muito tempo sem jogar. Mas, repito, gente. Isso também não é desculpa. Mas, são oito jogos que o Flamengo não perde. O Flamengo em terceiro lugar, com os mesmos 31 pontos, de Inter de Porto Alegre e Atlético Mineiro. Fica um sentimento de frustração, porque só dependia do Flamengo. Se o Flamengo fizesse aqui qualquer placar simples, vencia o jogo e estaria na liderança da competição. Se não der tempo, a gente explica num vídeo futuro, aí essa questão aí do Pedro. Até agora ele não respondeu por que ele tirou o Pedro. Mas, a gente traz essas informações aí nos próximos vídeos. Encerrando, quero que você deixe aqui o seu comentário desse empate. Foi um empate amargo? Foi um empate amargo. Mas, eu tenho que trazer todos os detalhes. O que está acontecendo com o Flamengo. Não tenho procuração para defender o treinador. Mas, a arbitragem aqui hoje foi uma vergonha. E o gramado não está 100%, hein, gente? Tem muita gente que pergunta do gramado. E aí? E o gramado? Como é que está o gramado? Visivelmente, aqui está até legal. Mas, o que importa é a bola rolando. É o espetáculo. A gente torce para que melhore o mais rápido possível. Para que o Flamengo reencontre o caminho das pedras. Não tem descanso. Domingo já tem jogo contra o Corinthians em São Paulo. E esse é o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos. Ele não falou do Pedro ainda. Está falando agora? Só para a gente encerrar, então. Vamos ver o que ele vai falar do Pedro. E a gente encerra aqui esse vídeo. Se você ainda não for inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Ele falou do Pedro? Falou, Rafael. Ele falou que tirou o Pedro porque ele era o único jogador que tinha risco de lesão. Ele disse que conversou com o Tanuri antes do jogo. Conversou com o próprio Pedro. E o Tanuri respondeu o seguinte. Ele pode ficar 45, 50 minutos. Então, está aí o motivo que ele sacou o Pedro no intervalo do jogo. Bom, então foi uma ordem do departamento médico, por entender que haveria um risco de lesão do atacante Pedro. Não concordei muito com isso, porque isso aí é contar com, sei lá, o Pedro poderia ficar mais uns minutos em campo para tentar mais um gol. Grande abraço a todos. Saudações, Brunegas. A qualquer momento voltaremos. Valeu! Obrigado. Obrigado.